Música Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Faloguel e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje você está aqui no Minecraft para a nossa série de mods Sky Factory 2.5 E dessa vez a gente está aqui no mapinha que a gente começou a dois episódios E se você está vendo esse terceiro episódio é porque vocês ajudaram muito para ter esse terceiro episódio E então nesse meio tempo eu fiquei fazendo algumas coisinhas aqui no mapa E vocês estão vendo ali que a gente está no dia 93 Eu nem lembro ao certo qual foi o dia que a gente terminou o vídeo Só sei que do dia que a gente terminou o vídeo para cá demorou muito Então eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui Então vamos lá Basicamente nossa ilha está dessa forma aqui agora Eu plantei aqui algumas árvores, as sementes que eu ganharam do terra Coloquei aqui grama em tudo E eu fiquei horas e horas fazendo terra com o gerador que a gente tinha feito no último episódio Então eu consegui deixar a terra nisso tudo E depois que eu coloquei isso nasceu esses goblins aqui Que eu não faço ideia para que eles servem Hobby Goblin E também nasceu... Cadê ela? Ela estava por aqui, cara Ah, está lá, nasceu aquela vaquinha ali também E a gente tem aqui alguns porquinhos também Temos vaca normal, temos de tudo aqui Já criamos vida no mapa E também fiz essa aqui, essa plantaçãozinha aqui Mini plantaçãozinha na verdade, né? Vamos ver o que dá para coletar aqui Vamos coletar E... Nossa, está travando, cara E... Pô, basicamente foi isso que eu fiz E também peguei alguns materiais para a gente já poder dar continuidade no nosso livro de missões, né? Então no episódio passado a gente completou aqui a parte da Era da Madeira, né? E agora a gente ia entrar na Era da Pedra Inclusive eu finalizei o vídeo falando que a gente ia fazer isso aqui no próximo vídeo Mas nesse vídeo a gente vai fazer parte dela Por que parte? Porque tem algumas coisinhas que eu resolvi fazer em um outro vídeo Para não ficar muito longo Então basicamente o que a gente vai fazer no próximo vídeo Vai ser esse quarto escuro aqui que pede Que seria basicamente uma Mob Trap E deixar ela automática, né? Então eu vou tentar fazer isso tudo aqui Tirando esses dois aqui nesse mesmo vídeo Então beleza, agora a gente precisa fazer um campo de grama A gente fez o campo de grama A gente precisa construir uma camada em cima da camada que a gente começou Eu fiz isso em off Então agora a gente precisa pegar e fazer Obsidian com um Stone Barrel E para a gente fazer um Stone Barrel a gente precisa basicamente de seis pedras e um slab Ou nove pedras É isso mesmo, nove pedras Então eu vou deixar aqui aquecendo algumas pedrinhas já E vamos ir fazendo o próximo então Make a Tinkers Construct Smeltry for Process Only Eu já peguei e já deixei os itens separados para a gente poder fazer esse objetivo também Já fui ali e coletei tudo o que precisava para poder fazer os itens da Smeltry E vamos ver aqui como é que faz essa Smeltry, né? A gente precisa pegar o livro Esse livro aqui, vamos pegar ele E vamos ver aqui como é que monta Tá? Basicamente é isso Esse item aqui, como que é o nome? É um Controller do lado de um Tank E um Bloco em Volta Agora já é para estar funcionando Beleza, está funcionando Eu só quero ver Se eu pegar e passar esse bagulhete aqui para frente Ou para cá Dá algum problema? Aparentemente não Aparentemente ela funciona assim Então a gente pode depois fazer um outro desse Smeltry Drain aqui E colocar aqui Vai ficar bem bacana Mas enfim, a gente fez aqui a nossa Smeltry Então ela está pronta Vamos marcar aqui E agora a gente tem que upar um dos nossos equipamentos Usando uma parte de metal, eu acho Mas antes vamos pegar ali umas pedras Que eu acho que já terminou de fazer Beleza, coloquei aqui A gente tem um Stone Barrel E agora a gente tem que pegar e fazer um Automate Cobblestone Generator Então a gente tem que automatizar o nosso gerador de Cobblestone E para isso a gente vai precisar de fazer um Transfer Node E esse Transfer Node Vai basicamente esses itens aqui São itens simples até Porque vai duas pedras, um baú, redstone, bloco de redstone E esse Transfer Pipe Que dependendo do tipo de Transfer Pipe É mais fácil de fazer Por exemplo, tem um que só usa ferro e vidro Super simples Então a gente vai fazer esse aqui Ferro e vidro Esse aqui usa uns bagulhos mais diferentes Hatch Glass, alumínio, essas coisas aí Mas a gente vai usar o ferro Eu não entendo muito bem desse Tinkers, galera Então, pelo que eu sei Ele serve para dar mais minérios Não sei ao certo Então, eu acho que se eu colocar essa barra de Iron Lá, em vez dela dar duas barras só Eu acho que ela vai dar mais Não sei ao certo Vamos pegar e tentar fazer esse teste Mas se eu não me engano, eu preciso colocar lava aqui É isso aí Então vamos colocar essas duas barras de Iron aqui E vamos deixar derreter E tá Vou precisar de Gold também Para poder fazer os modelinhos ali Cara, na verdade Eu tenho 3 de Gold aqui, ótimo Só que será que dá para mim jogar esse Dust lá e Já fazer o Barrego Dego Ótimo, dá Então eu não preciso gastar carvão com isso Tá Vamos despejar aqui Para a gente poder começar a retirar Os ouros, né? Agora Então a gente Acho que é só clicar Aqui agora para voltar para o ferro A gente clica aqui E ele vai nos dar a barrinha de ferro É bem interessante esse mod, cara Que muda completamente a maneira de como você consegue minérios aqui no Minecraft, né? Mas enfim A gente tem aqui nossos dois Irons novamente E aqui na Quest Pede para a gente upar uma parte de metal Se eu não estou enganado Para a gente poder upar para qualquer parte A gente precisa de um molde desses aqui E colocar o tipo de minério De minério não É, o tipo de minério que a gente quer Eu não sei, galera Qual que é o melhor minério para fazer Então eu vou pegar e fazer de De silver Que é o que eu mais tenho no momento Eu vou derreter esse silver lá E vamos ver o que dá Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Olha, vamos colocar o turrod aqui O ouro está aqui Porra, mano O que é isso aqui? Molten Electron? Dá para mim fazer alguma coisa? Que diabo é Molten Electron? Deixa eu ver aqui É um ouro Diferente Tá, aparentemente tem um monte de item Dessa bagaça aqui Mas Será que é um item OP? Eu sei que dá para fazer ferramentas Então eu posso Ó, eu posso fazer um turrod com isso aqui Mas para fazer o turrod Eu preciso de ouro Para poder fazer o molde E para pegar ouro Eu vou precisar a Gravel Porque eu não tenho mais ouro aqui Para esse episódio Eu quero definitivamente fazer Esse Automate Cubble Stone Generator Então vamos ver aqui Se a gente tem Ferro suficiente para isso Se eu derreter um hopper Será que ele vira ferro? Mas quanto de ferro Um hopper vai dar? Eu gasto cinco ferros Para fazer um hopper Então Seria nada mais justo Do que dar Cinco ferros Beleza? Deu cinco Ótimo Eu vou poder derreter Essas Essas Hoppers que eu tenho aqui E fazer O Transfer Node Já tenho aqui Os itens necessários Para a gente fazer O cano Os vidros aqui Ferro Ferro E Redstone Beleza A gente fez aqui Oito Transfer Pipe E agora a gente vai usar Esse Transfer Pipe Para a gente poder fazer Esse Transfer Node E para fazer o Transfer Node A gente precisa de um bloco De Redstone Duas Redstones O Transfer Pipe Pedra e Baú Beleza Simples assim Então vamos colocar aqui 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 E o Bauzito No Médio E fizemos um Transfer Node Agora a pergunta é Como se usa Esta bagaça Só colocar aqui Beleza Só colocar aqui E agora eu tenho que Fazer o que? Colocar uma picareta aqui? Ah Nossa Achei que tinha sumido Tá O que eu tenho que fazer? Bom galerinha Depois de um bom tempo Cara Eu consegui resolver Parte dos problemas Que a gente teve aqui Então Cara Foi muito tempo mesmo Muito Para vocês terem uma noção Olha o dia que a gente está Dia 100 Mas então Eu vou mostrar para vocês aqui Qual que era O motivo Dos nossos problemas Aparentemente Este item aqui Ele precisa deste item Para funcionar O Word Interaction Word Interaction 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 Sei lá como é que fala Para poder funcionar E para fazer este item É basicamente Estes itens aqui Então a gente precisava De quatro irons Uma picareta de ferro E Lápis Lazuli Sorte que eu tinha Todos os itens Então foi fácil De craftar E quem me deu a dica De que eu precisava De este item aqui Foi novamente O João Lucas Valeu mesmo O cara Por ajudar A fazer Essa máquina Aqui automática E ela já produziu Bastante com a bolstona Até que ficou full Então eu coloquei Um hopperzinho ali Para a gente produzir lava Também Meio que infinita Então como eu disse Eu vou pegar E utilizar silver Para poder fazer A parte de cima Da picareta Então eu espero Que fique bom Beleza Derreteu tudo ali Eu coloquei dois Para garantir Então vamos colocar aqui Para fazer a parte De cima Da nossa picareta Beleza Fez Vamos ver se foi só um mesmo Isso mesmo Foi só um Eu acho que aqui A gente coloca A nossa picareta E coloca o material Eu peguei Peguei Está aqui Coloca aqui Aparentemente O mini speed Dela foi para 16 E a durabilidade Caiu muito Cara Será que vai ficar Bom Vamos ver Bom Vamos ver aqui Como é que ficou A durabilidade Ficou 86 Só Ela estava bem mais Durável Antes Mas a mini speed Dela subiu O que é bom Vamos ver se quebra Rápido aqui Vamos ver Nossa Bem mais rápido Está ótimo Então agora a gente Precisa aqui Aumentar a durabilidade Dela Eu sei que Para a gente Aumentar a durabilidade A gente pode pegar E fazer aqui O cabo dela De um outro Um outro Tipo de minério Que ajude A aumentar A durabilidade Então vamos Pegar aqui A gente pegou E fez um upgrade Na nossa ferramenta A gente fez Um gerador De cobstone Automático E falta somente Esse obsidian Que a gente tem que fazer Então vamos Colocar a lava aqui E eu acho Que é só a gente Colocar a água Por cima Que já vai rolar Vamos ver Vamos colocar aqui Os blocos Aqui assim Em volta Aqui 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 E aqui E vamos jogar água Beleza Fez obsidian Então cumprimos Com mais um objetivo Vamos pegar aqui Vamos quebrar isso aqui Mas enfim Deu tudo certo No final do episódio A gente conseguiu Fazer Um upgrade Na nossa ferramenta Com o smelter A gente conseguiu Fazer o gerador De cobstone Automático A gente conseguiu Fazer o obsidian Então agora Só vai faltar A gente fazer A mob trap Que isso Vai ficar Para o próximo episódio Galera Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Independente do que aconteceu O vídeo foi um sucesso Então é isso Eu espero que vocês tenham Gostado do vídeo Caso tenham gostado Deixa aquele likezinho Maroto para ajudar Vamos pegar 10 likes Para a gente poder Postar um próximo episódio 15 likes demorou Bastante Para a gente Atingir a meta Eu sei que o canal aqui Não é o foco de Minecraft Deixa eu tirar essa seta Da cara do meu personagem Eu sei que o canal aqui O foco não é Minecraft Então é um pouco mais difícil De conseguir Likes e views Com esse jogo Mas é um jogo Que eu gosto bastante Então eu vou lutar Bastante para conseguir Deixar um público Para esse tipo de jogo Mas eu espero Que vocês tenham gostado do vídeo Caso tenham gostado Likezinho maroto para ajudar Caso não seja inscrito No canal Não inscreva Para não perder mais nenhum vídeo Dicas ou sugestões Pode deixar nos comentários Se quiser me ajudar muito Valeu aí João Lucas Por ter dado aquelas dicas Que me ajudou demais Beleza mano Então é isso galera Um grande abraço Valeu Falou